pegando aqui então, na sala VIP BRT Lounge, vou usar o The One, isso aqui é uma moqueca lá, moqueca de banana brasileira, é a especialidade daqui de Porto Seguro, essa moqueca, olha que maravilha, olha que delícia, que delícia, e é verdadeiramente uma moqueca viu, não é fuleira não, ó, macarrãozinho, branco, ó, arroz, franguinho, olha que delícia, ó, pãezinho de queijo, ó, chipa, quem gosta de chipa, ó, que delícia, ó, tá vendo, um franguinho, ó, o que eu comi foi esse franguinho, o arroz tá uma delícia, vamos lá na bebida agora. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Pessoal, eu cheguei em Porto Seguro, com a Gol. Bem pertinho, ó. Porto Seguro, e vou lá agora, pra... é óbvio, o aeroporto pequenininho, né? E agora eu lembrei, eu vim aqui uma vez só, e tô tendo o prazer de voltar em Porto Seguro. Graças a Deus. Agora eu tô indo lá, é... na sala VIP. Só pra vocês saberem, a sala VIP fica aqui do lado de fora, tá? É, então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou por aqui, ó, vocês vão ver. Aqui eu já sei bem onde fica a sala, ela tá aqui do lado de fora do embarque. Tá? Mas o aeroporto é muito pequeno, tá vendo, ó? Aí. Ó que legal, vou mostrar pra vocês um pouquinho do aeroporto de Porto Seguro, ó. Pessoal, o dia tá na sala VIP, né? Aí ele se corta no saguão. E a sala VIP, ó, ali, tá vendo aquela bola lá? Ali é o... é a isla, é a antiga sala VIP isla. Lembra? Olha lá. Ali é a outra sala VIP, tá vendo? Aqui é a antiga isla, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, ali é a isla, não aguentou. E ali do lado é a BRT Lounge, ó. É lá onde nós vamos. Eu falei pra vocês que eu não... Que eu não vinha faz um ano. Não, não, eu vim aqui pra... Eu também vim aqui em Trancoso. E aí eu... Já é a terceira vez que eu tô vindo em Porto Seguro. A primeira foi realmente... Não tinha sala VIP quando eu vim pra cá. Isso faz que eu tinha 18 anos de idade. Essa aqui é a antiga isla, ó. Tá vendo? E aqui é a sala VIP BRT Lounge, ó. Que é onde eu vou gravar com vocês. Tá, ó. Percebe que você sai do aeroporto, ó. Ali é o aeroporto, tá vendo? E aqui é a isla, a BRT Lounge. Eu vou colocar o microfone agora que eu vou gravar. Que eles me autorizaram, ó. Aí aceita tudo, ó. Lounge aqui, prioridade de pés, Dragon Pés, ó. Então aqui é a sala VIP do BRT. Que era aquela antiga sala VIP Isla. Abandonada, né? E a sala VIP BRT Lounge. Aqui aceita a lounge aqui, prioridade de pés, Dragon Pés. E você saiu aqui do aeroporto. Tem essa faixa de pedestre aqui, ó. E você passa por ela e... Vem até aqui, ó. Do lado de fora do aeroporto, tá? Eu acabei de almoçar. Você tá vendo uma foto que eu postei pra vocês aí. E a sala tá lotada, né? E a princípio eu vi uns três clientes que tentaram usar e não conseguiram. Valeu, obrigado. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, eles têm aqui as salas que estão inaugurando. E eu mostrei pra vocês lá em Belo Horizonte que vai inaugurar também, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no lado de fora. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o banheirinho. Que bonito que é. Bem porto seguro mesmo. Olha que lindo, né? Ó, chique. Será que tem gente aqui dentro? Não? Ó. O banheiro. Ó, que legal. O limpinho, ó. Que cheiroso. Com ar-condicionado. Olha que delícia. Ó, que chique. Ó, tudo bem decorativo. Até chuveiro tem. Ó, que beleza. Olha que legal, né? Já pensou? Você precisar de tomar uma ducha. E já vou perguntar como que funciona o chuveiro pra gente poder elevar essa informação pro canal, ó. Que bonitinho. Tudo bem decoradinho, ó. Ó, a porta fechadinha. Olha que legal. Tá vendo? Isso que é gostoso. Você vem numa sala VIP, você sente prazer, né, de estar numa sala VIP legal, ó. Tá vendo que delícia? Olha, gente. É uma sala maravilhosa, viu? Com ar-condicionado. Olha que delícia. Só pro banheiro, ó. Olha que chique, né? Ali é o feminino. E esse espaço que vocês estão vendo aqui. Que maravilha. A sala tá lotada, lotada, lotada. Olha que bonitinha a decoração dos peixinhos, ó. A rede. Eu vou lá de fora. Pra vocês terem noção. Aqui é o lado de fora da sala VIP. Então, o que acontece? Esse espaço aqui é um espaço lounge, ó. Olha que legal. Você pode ficar aqui fora, tomar uma cervejinha. Olha esse jardim, que coisa mais linda. Olha isso. Olha que coisa linda. Aqui tem o pula-pula pra criança, ó. Então, olha que beleza. Gente, não é gostoso? Olha que maravilha. Você vem pra um lugar desse. Olha lá um. Olha um jacaré ali. Olha um jacaré ali, gente. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha lá. Um jacarezão. Olha lá. Que belezinha. Olha lá que maravilha. Que coisa linda, né? Olha lá. Tá vendo o jacaré? Tá vendo o jacaré? Ai, gente, é só zoeira, viu? Que legal, né? Aí você vê esse jardim bonito, né? Essa coisa maravilhosa. Olha o lounge. Que belezinha. Não é bonito? É muito bonito, né? E aí você imagina você sentar aqui. Eu mesmo, eu gosto desse tipo de ambiente. Você imagina sentar num lugar desse. Olha que beleza, quer ver? Olha, uma cadeira dessa, confortável. Olha que maravilha. Olha que coisa fantástica, né? Um jardim desse lindo. Olha que coisa mais bonita. E uma cervejinha aqui na mesa, ó. Tinha alguém fumando aqui, ó. Aí você toma uma cervejinha aqui. Usa as pernas assim, ó. Olha que maravilha. Olha que chique. Que natureza. Olha que maravilha. Esperar o avião, o seu voo no lugar desse, né? Gostoso. É muito gostoso, né, gente? Fala a verdade. Aqui aceita o lounge aqui. Aceita o Priority Pass. E aceita o Dragon Pass. E também acessos avulsos, né? Vocês podem comprar acesso caso não consiga entrar aqui com o seu cartão, né? 100%. Eu vi lá um... Eu tava almoçando aqui, né? Eu comia um arroz. O meu almoço foi um arroz com um frango. Nossa, eu não gosto de frango ensopado. Mas tava com um frango, mas tão gostoso. Tão gostoso. Tinha uma muqueca ali. Nossa! E eu não gosto de peixe. Eu acabei comendo. Vocês viram a foto que eu comi? Peguei um pouquinho. Só uma muquequinha branca. Um franguinho. Uma delícia. Vou tomar um cafezinho também. E, gente, é uma sala realmente lindérrima. Quem vem pra Porto Seguro tá bem servido. Tem chuveiro. Banheiro top com ar-condicionado luxo, né? Sobremesa. Vou ver já já que eu não peguei também. E meu almoço tá saindo aqui em Porto Seguro hoje. Já vou pro hotel. Mas aqui tá saindo meu lounge. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Hein? Gente, olha. Sinceramente, das salas que eu fui do BRT, que foi em Cuiabá e essa, essa aqui é melhor. E entre essa sala e as salas de Belo Horizonte, todas, essa aqui é melhor. Então, com fins, perde pra BRT Lounge. Ou seja, a Ambar Lounge e a Advantage, perde pra alimentação pra essa sala. Logicamente que a sala VIP Advantage, ela é mais bonita, devido o espaço maior. E ela acabou de inaugurar também, muito grande. Tem dois lounges diferentes um do outro. No entanto, esse lounge aqui, além dele ser bonito, ele tem uma comida maravilhosa. Que bate a todas as salas de BH. Então, aqui é muito melhor. As de Congonha, todas, perde pra essa sala VIP de Porto Seguro a BRT Lounge. Então, realmente, se a BRT. Nesse formato de Porto Seguro, eles estariam muito bem, realmente, avaliados aí em termos de sala VIP. Apesar que lá em Cuiabá, eles também estariam colocando alimentação pra poder os clientes sentirem o prazer de almoçar gostoso numa sala VIP. E aqui tá bem servido. Tá lotada a sala, então eu vou tentar fazer uma gravação, esperando o pessoal sair da praça de alimentação, ali do buffet, pra mostrar pra vocês. É uma sala VIP muito bonita, gostei bastante. Aceita o lounge aqui, o Priority Pass e o Dragon Pass. Você vem pra Porto Seguro. Olha, eles não exigem passagem aérea. Eles pedem o código, né, do voo, mas não exige a passagem aérea. Ali tem um pombo, não sei. Olha lá, um bichão grande também. Olha lá. Natureza, que maravilha, ó. Deve ser da terra aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cadê? Ali. Olha lá ele, ali, ó. Parece um pombo, um... Parece um dinossauro, olha. Olha que tamanzão. Parece um dinossauro. Danilo, brinca aí. Parece um dinossauro. Olha lá ele. Olha o tamanho. Rapaz do céu, olha isso. A gente que não tá acostumado com isso, né, a gente se assusta com tudo que vê, né. Muito legal. A sala é chique, né, muito gostosa. E eu vou agora lá, que deu uma esvaziada na alimentação, e eu vou lá mostrar pra vocês, tá? Lembrando que você pode entrar aqui com o Lounge Key, com o Priority Pass e com o Dragon Pass. E seu cartão tem acesso ilimitado, você vai poder usar. Tem Wi-Fi, tem chuveiro, tem tudo pra vocês aqui, tá? Vamos lá, então, mostrar pra vocês. A parte de bebidas. Olha que legal. Whisky, quem gosta de um red label, olha que chique, né. Ó, maravilha. Olha isso aqui, delícia. Hum, rosê. Com uma tacinha de vinho chique, né. Ó, bebidas. Olha que bonito, né. Top. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o buffet, ó. Isso aqui é uma moqueca, lá. Moqueca de banana brasileira. É a especialidade daqui de Porto Seguro. Essa moqueca, olha que maravilha, ó. Hum, olha que delícia. Ó, que delícia. Hum, e é verdadeiramente uma moqueca, viu. Não é fuleira, não. Ó, macarrãozinho branco. Ó, arroz. Franguinho. Ó, que delícia. Ó. Panhezinho de queijo, ó. Chipa. Quem gosta de chipa, ó, que delícia, ó. Tá vendo? Um franguinho, ó. O que eu comi foi esse franguinho. O arroz tá uma delícia. Vamos lá na bebida agora. Os cafés. Muito bonitinho, né. A sala top. Ó, bebidas. Ó, que chique. Ó. Olha a carta de vinhos. Cafézinho, vou tirar um pra vocês nele. A pegas, isso que eu falei pra vocês, igual das salas que a gente tem o costume de ver. Frutas, ó. Bolos. Docinho. Ó, que maravilha. Tá? Vamos tirar uma do café? Pra gente poder fechar com chave de ouro? E aí eu vou embora que eu vou pra... Pro... Eu vou pro... Eu vou pro hotel, ó. Vamos tirar um cafezinho pra vocês verem. E aí, pessoal, eu vou lá na recepção, pergunta pra elas sobre o chuveiro. Se pode usar, se tem que pagar, se não tem que pagar. Tá bom? É, não é que tá com problema. É, eu que não apertei direito, tá, pessoal? Aí eu não puxei direitinho. Maravilha, ó. Olha que maravilha. Vem aqui, então. É, na sala VIP BRT Lounge. Vou usar o The One. Aqui, ó. Com a parceira aí, o Daniel. Aí, ó. Passando a maquininha. Show. Aceito longe aqui. Então, o The One é justamente o cartão que passa lá, ó. The One. Beleza? Aprovado, Daniel? Aprovadíssimo. Posso entrar? Claro, tá bom. Vai lá pro pessoal do canal vim aí, não? Gente, venham conhecer a gente aqui de Porto Seguro, Verde Maldes, BPS. Vocês vão ser muito bem-vindos. Então, fiquem à vontade. O Daniel, eu conheci ele lá em Cuiabá. Aí, hoje, tô aqui em Porto Seguro com ele. Ele é Porto Seguro, é baiano, né? Você é baiano? Na verdade, eu sou mineiro, mas eu fico aqui. Mineiro? É mesmo? Que lugar de mineiro? BH. BH? Ah, legal. Eu perguntei sobre o banheiro. Então, é o seguinte. Chuveiro, pode tomar banho. Normal, qualquer cliente. Lounge Keep, Priority Dragon, pode tomar banho de boa, não paga nada. Então, usou o acesso Lounge Keep, Priority Dragon Pass, pode tomar um banho de graça. Tem um chuveiro, então, vocês podem usar. É só pegar aqui a toalha, eles fornecem a toalha, ato direitinho. Pode tomar um banho de boa, sem pagar. Ela tá lotada, ó. Então, assim, sala VIP tá com fila de entrada, mas a sala é muito boa. Aumentação, muito legal, tá? Show, maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.